Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal que está aqui para o canal, mais um vídeo de react Então vamos trazer, hoje a gente vai reagir a um vídeo do Enigma Eu estou bastante ansioso para poder ver como que vai estar esse som aqui em específico Estou bastante ansioso mesmo, estou gravando um pouquinho corrido aqui Porque mais tarde tem jogo do Brasil Então estou terminando de ajeitar as coisinhas aqui Fazer as gravações dos nossos vídeos aqui para poder deixar videozinho para o canal Mas vamos que vamos, então vamos lá A gente vai reagir hoje ao vídeo do mágico assassino, Rizoka De Rizoka, enfim, de Hunter x Hunter, do canal do Enigma Bom, vamos lá, o que achar desse personagem? Eu não tenho como desgostar desse personagem Eu gosto bastante, eu conheço personagem Eu já assisti Hunter x Hunter, todo clássico Aquela remasterização que teve, aquela nova temporada que teve de Hunter x Hunter Então eu cheguei a assistir na verdade Até a saga daquele rei formiga, se eu não me engano Eu não sei se tem mais para frente, porque realmente eu não cheguei a ver Enfim, eu acho ele um personagem bastante difícil de entender Porque ele literalmente é doido Mas ele é bem legal ao mesmo tempo Então ele é sombrio, mas ao mesmo tempo legal É aquele típico vilão, digamos assim, que você não desgosta Entendeu? Tipo, um antagonista Enfim, é legal pra caramba o Rizoka E eu gosto bastante Vamos ver como o Renigma vai retratar esse personagem aqui pra gente E como de costume, pessoal, aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem Qualquer tipo de conteúdo A gente tem uma metinha de chegar a 2k de inscritos E pra tornar essa meta subjetiva uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Bom, sem mais enrolações Aqui também no cantinho a gente tem o QR Codezinho com uma chave Pix Caso vocês quiserem e puderem fazer uma doação aqui pro canal Saiba que será de grande valia Ajuda demais, vocês não tem ideia do quanto Bom, sem mais delongas Bora chamar a vinhetinha E ver de qual é que é isso aqui Então em 3, 2, 1 Vem vinheta Let it go, meu povo Então vamos lá Let's go, let's go, let's go Vamos deixar o like aqui pro mano E vamos que vamos Porque o Enigma é brabo Gostei mano Gostei que já tava uma pegada meio Darkzinha Eu não lembrava da história Eu não lembro do passado dele Ah, ele matou o mestre E eu não sabia Eu não lembrava disso Caralho Ele é bizarrão mano Ele é bizarrão mano Caralho Caralho Olha isso Caralho Nossa senhora, olha isso Olha isso Ele é bizarrão mano Ele é bizarrão velho Ele é bizarrão Não vem de perna Não vem de perna Conseguiu me enganar Não só comida E vontade de cuidar Te quebrar Pororo Quero te enfrentar Me darem um lugar Uma luta Eu lembro que eles lutaram Mas eu não lembro quem que levou essa luta Queria tanto ser seu inimigo Eu sou a lua Precisa pegar leve com o meu Seu poder tão problemático Não é possível seu ataque prender Dia para e dia ante É um matar ou morrer Caralho 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 Eu realmente vou morrer Mas isso eu não posso deixar Homem ou nem de borracha Sala de novo O meu fraco coração mate Eu não lembro quem é Ele quase morreu Para eu estar de volta Só existe uma razão Esse meu nem me guia Para fazer essa missão E a trupe em agonia O sangue agonizarão Como com o pichão na Morrerão Na minha mão Caralho velho Que bizarro Mas ficou foda demais Eu sou magico assassino Melhor não contar com as horas E o seu destino é morte Que voz mano Senhoras e senhores Esse é o seu Cinco dos horrores A referência aí Caralho Que foda velho Gostei da referência Parabéns Parabéns Gostam desse personagem Específico E comentem aqui também Sugestões de reacts De canais O que vocês querem Que eu traga para reagir aqui Eu sempre estou lendo O que vocês mais me pedem Sempre tento fazer um filtrozinho E trazer no melhor tempo Hábil possível Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau